O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, como eu expliquei para vocês, nós vamos começar a fazer uma série de tutorials muito avançados, ok? Para a gente entender determinadas coisas. Basicamente, o que eu estou procurando é compreender a realidade dos materiais, porque isso vai nos ajudar a gente a fazer materiais mais nobres, etc, etc, e entender algumas coisas com mais realismo aqui. Vamos começar fazendo o seguinte, vou dar um Shift A, mais ou menos, vejam, vou dar um Scale aqui, GZ, ok? Shift D, Y, Shift D, Y novamente, ok? GZ, GX, GX aqui, mais um pouquinho, GX, GX, ok? Bom, temos aqui o nosso Material, Scale um pouquinho mais, temos aqui nosso Material, etc, etc. Bom, algumas coisas que eu queria fazer. A primeira delas é o seguinte, como isso aqui foi obtido através do Shift D, muito provavelmente, se eu mudar o meu Base Color aqui, vou dar um X, op, vou dar um, um, onde é que eu estou? Z, ah, esqueci. É tanto atalho que a gente esquece essa tralha toda aqui. Se eu vier aqui, mais, Neo, vou dar um novo Material para esse, esse, e vou dar um Base Color baixo aqui. Bom, algumas coisas que eu preciso fazer. A primeira delas é dar um Ctrl Alt 0, porque eu queria que a câmera, e vejam, e vou pegar na minha câmera aqui, vou ligar esse Lock Camera View, porque eu quero estar com a câmera, é muito importante isto, ok? A segunda coisa é a seguinte, vamos clicar aqui, onde é que está você? Ô diabo, aqui, você. GZ, vou levantar aqui, GX, ok? E Shift D, GX também. Pronto, temos dois, GY, ou duas, duas luzes aqui, dois pontos de luz, ok? Bom, para a gente tentar ver o que eu gostaria de mostrar para vocês, acho que é importante também a gente vir nas visualizações aqui, veja. Aqui, eu vou tirar o Floor, e vou tirar os eixos XY, ok? Para a gente ter uma visão um pouco mais aguçada aqui do nosso troço. E por último, vou fazer o seguinte, não vou apelar para o Shade, vou dar um Split Area, ok? Aumentar isso aqui. Não há muito. Isso aqui sempre é um problema, né? Vamos aumentar isso aqui, e agora, colocar novamente a câmera, porque eu quero que continue sendo a partir da câmera, é importante, veja. O que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente vem para o Shade Editor, ok? No Shade Editor, nós vamos ver este material aqui. Muito bem. Este material, dependendo da propriedade dele, veja, eu vou dar um Metallic, tirar o Speckler um pouquinho, Raffling, depois eu vou mexer tudo isso, vejam o que acontece com as luzes desse, ok? Vou tirar o Metallic um pouco mais. O que está acontecendo é o seguinte, em primeiro lugar, a gente precisa considerar que o render que nós estamos usando, provavelmente é o Eevee. E o Eevee não vai mostrar, a menos que a gente coloque Screen Space Reflection, veja, eu vou ligar e olha o que acontece. Ah, começam a ver reflexos, reflexos, tipo radiosidade, ok? E acontece uma coisa, eu vou explicar a lógica disso tudo aqui. Se eu vier aqui no Cycles, o Cycles tem isto mais ou menos habilitado, ok? Não precisaria mexer em nada, mas tudo bem. Peguei os dois para a gente entender esse processo. Vejam o seguinte, eu estou me baseando, estou baseando esse nosso vídeo aqui, neste vídeo interessante, Stanley Batter, ok? De um maluco aqui que resolveu que ele tinha problemas, ok? Ele tinha problemas, e esses problemas são muito interessantes. Ele pega uma imagem e mostra o seguinte, veja, conforme determinados materiais, eles são mais reflexivos quando você está mais em ângulo com relação a eles, veja. Então, materiais que você quase não vê, veja, é muito reflexivo aqui e pouco reflexivo. Isto aqui, na verdade, é o seguinte, ele vai mostrar, veja, eu estou fazendo a mesma coisa que ele, mas não vou chegar às mesmas conclusões que ele, que é o seguinte, ele, vejam qual é a ideia do nosso amigo. Seu amigo, olha, isso é muito inteligente, eu vou tirar o Metallic daqui, vou deixar o Specular, ok? E no Roughness, ele quer fazer uma coisa, veja, o Shift A, eu vou vir aqui, Shift A, e vamos vir direto ao Layer Rate. O que é esse Layer Rate? Esse Layer Rate, ele, em tese, ele vai fazer o seguinte, veja, eu vou pegar o Facing e vou ligar no Roughness, e o que vai acontecer? Em tese, conforme eu viro a câmera, eu tenho mais reflexos, se eu conseguir ver isso, né? É muito sutil, mas vocês, acreditem, tem que ter mais reflexos aqui, ok? Eu vou tirar o Metallic, o Metallic me permitiria um pouco mais de reflexos, diminuir um pouco ainda a cor aqui, para ver se a gente consegue ver essas variações, ok? Mas, basicamente, é o seguinte, o que ele fala e faz sentido é, ele fica descontente com o fato de que essa arrumação está ao contrário, ok? Essa arrumação, ela significa o seguinte, conforme eu modifico a câmera aqui, eu tenho mais reflexos frontais do que laterais, o contrário do realismo que ele constatou nas imagens que ele fez. Então, ele queria inverter esse processo, como uma forma de resolver esse problema. Vejam o seguinte, o que ele faz é inteligente. Ele vai vir aqui, Shift A, vai no Color, se eu não me engano, Shift A, no Color, RGB Curves, ok? E ele vai criar uma RGB Curves, que não vai ajudar em nada no começo, ok? Mas, o que ele diz é o seguinte, inverta isso aqui, invert, e nós teremos o que a gente quer, vejam. Mais para lá, quanto mais você vira, mais aparece o reflexo. Oh, isso aqui é muito interessante. Ele só esqueceu de dizer, e aí, essa é a minha conjunção aqui, que é a seguinte, se você pegar e usar o Fresnel no lugar do nosso amigo aqui, você tem a mesma coisa, não com a mesma intensidade, mas você tem o mesmo resultado, ok? Então, eu acho que, tudo bem, Facing, ok? Vou tirar o Fresnel no meu Roughness, isso você não vai ver no vídeo dele, ok? Você vai ver no meu, e aqui do Color, no Roughness, e eu tenho esta condição aqui. Bom, ele faz alguns ajustes aqui. O que ele vai fazer aqui, é até, vejam, é bem interessante, eu não descarto que isso aqui seja interessante aqui. O que ele diz, se eu não me engano, é, tirando esse Roughness aqui, se eu ponho um Roughness de 0.7 aqui, ok? E ligo esse troço aqui, opa, ligo, cola no Roughness, eu posso abaixar isso aqui até o 0.7 aqui também, vejam. Ok? E eu vou ter uma condição, numericamente mais controlável, etc, etc. Bom, o que ele faz, na verdade, eu estava querendo usar esse, esse tutorial dele, do nosso amigo, esqueci o nome dele. Bom, é esse cara aqui. Queria usar o tutorial dele, para, não só explicar esse Layer Weight, que é muito interessante, o Layer Weight, ele funciona a partir, do ângulo da câmera, por isso que eu estou usando a câmera aqui, se você tentar fazer isso, sem câmera, você não vai conseguir, ok? Ele usa o ângulo da câmera, o ângulo de ataque da câmera, para modificar, ou o Facing, ou o Fresnel. E isto aqui, é o que ele não explica, ok? O Fresnel, faz esse papel aqui, não faz tão bem, quanto, essa solução, que ele deu, mas faz. Bom, o restante do vídeo dele, é para fazer um Wet Floor aqui, que eu até, capaz de eu fazer em um outro material, mas o que eu queria, na verdade, era iniciar essas explicações, por esta, por este Layer Weight aqui, que me pareceu bastante interessante, em termos de realismo. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.